Todos nós temos as nossas peculiaridades, pintas ou marquinhas que por vezes nos incomodam. Temos de nos aceitar primeiro, para aprender a lidar com as diferenças do mundo. A Pinta do Menino é a peça infantil que será apresentada só neste domingo, pela manhã, 11 horas, no Teatro Sérgio Cardoso, uma realização da Companhia de Teatro Cenário Cultural. A estética escolhida é assim, cores vibrantes nos personagens e cenografia em preto e branco. A inspiração foram os famosos livros para colorir. A Pinta do Menino, incentivando a autoestima e o amor próprio, indicado para crianças acima de 6 anos. A Pinta do Menino, incentivando a autoestima e o amor próprio, indicado para crianças acima de 6 anos.